Bom, chegou aqui o meu cartão da XP Nossa, mas é tão lacrado aqui, meu Deus Muito lacradão Bem bonito Uma capinha de acrílico Meu cartão aqui, Visa Infinity Black da XP Interessante que não tem número Isso é uma questão de segurança, né? Chegou ele aí, muito interessante Recebe cashback de 1% para cima E esse cashback, ele já entra em investimentos, né? Achei interessante isso, não ter Não ter um número Do cartão, né? Aquele código Muito interessante, chegou ele aí Cartão Visa Infinity da XP É o black top aí da XP Chegou aqui, acabou de chegar Vamos usar agora Querul, cara? Tchau.